Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Nós começamos o repórter NBR indo direto ao Palácio do Planalto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que tem as últimas informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Começa daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, a sétima reunião Diálogos Governo-Sociedade Civil. Nessa edição vai ser apresentado um balanço das políticas sociais que levaram o país a superar a miséria. Participam ministros de Estado e representantes da sociedade civil. Às quatro horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, também aqui no Palácio. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Safra da Agricultura e Pecuária 2016-2017. Serão destinados R$ 202,8 bilhões em crédito aos produtores rurais brasileiros. O valor é recorde e 8% maior que o da safra anterior. Tenho certeza que, a partir dessa safra, nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura. A começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas, amigáveis em relação ao meio ambiente. O próprio programa Pronamp, do qual eu tenho muito orgulho, porque abrange uma camada, um segmento dos produtores que geralmente ficava sem uma política específica, que são os médios produtores, entre os pequenos e os grandes. E o Pronamp também terá suas linhas de financiamento, sobretudo as cooperativas mantidas. Assim como o programa de renovação de canaviais tão importantes, tanto para a produção de açúcar, quanto para a produção de etanol. E, portanto, para nós mantermos uma matriz de combustível mais consistente com as nossas metas de país, que têm a liderança na questão da mudança do clima. E, após a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff deu declaração à imprensa sobre o pedido de abertura de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. A presidenta rebateu todas as informações, todas as afirmações do senador Delcídio Amaral e disse estranhar que o assunto tenha surgido outra vez às vésperas de o Senado votar o pedido de impedimento. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade. Como, aliás, ele fez anteriormente, se vocês estão lembrados, que ele acusava, na primeira gravação, ministros do Supremo. Depois, retirou a acusação daquela gravação. Agora, acusa a mim, tenho consciência das mentiras do senador Delcídio Amaral e acho que a credibilidade do senador é bastante precária. Acredito que é necessário investigar de onde surgem essas afirmações do senador e comprovar. Lamento que, mais uma vez, algo muito grave tenha acontecido. O que foi esse algo muito grave? Foi o vazamento. O vazamento de algo que, pela imprensa, eu tomei conhecimento. Um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo, que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado. Aqueles que vazaram têm interesses exclusos e inconfessáveis. E eu vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos. Esses vazamentos têm uma característica. Você vaza. Depois, se se caracterizar que nada há, o dano já foi feito. E daí, o que querem com isso? Querem o dano feito. Podem ter certeza que também eu quero dizer que sempre fui a favor de investigações. E quero que essa seja investigada a fundo. Inclusive, quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, falou sobre o crescimento do setor agrícola nos últimos anos. Segundo a ministra, houve um aumento de 53% das exportações agrícolas e pecuárias. E o setor responde hoje por um quarto do PIB, além de ser responsável por 30% dos empregos formais no país. De seguro agrícola, a presidente Dilma aumentou em 100% os recursos para a subvenção do seguro agrícola no Brasil, aumentando a área segurada em 25%, somando um valor de 2 bilhões de reais em seguro agrícola. Mas quero, senhora presidente, como a senhora tem todo o conhecimento a respeito, lembrar aos amigos que o investimento de 900 bi, de 43 bi de subvenção, de 2 bi de seguro agrícola, os produtores do nosso Brasil responderam e devolveram à sociedade 2 trilhões de reais em valor bruto da produção. Hoje, 40 anos depois, e com o fortalecimento dos últimos seis anos de governo, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Representamos quase 30% do emprego nacional formal e representamos um quarto do PIB. Acho que não precisamos falar mais nada diante desses números. Os nossos programas, que nós lembramos com tanto carinho, o PSI, o Moderfrota, financiou até a safra 2015-16 300 mil máquinas por ano, perfazendo o financiamento de 60 mil máquinas, enquanto no governo do presidente Lula foram 37 mil máquinas por ano, no presidente Fernando Henrique foram 27 mil máquinas por ano, a presidente passou de 27, 37, a financiou 60 mil máquinas por ano. A nossa agricultura de baixo carbono, para que nós posséssemos melhorar as terras degradadas, principalmente para a pecuária brasileira, que chegou até aqui o seu esforço próprio, aparece uma luz no fundo do túnel, a primeiro crédito, com condições de pagamento a longo prazo, com juros subvencionados, para agregar valor às nossas terras, em cinco anos, 15 bilhões de reais. O nosso programa de armazenagem, que foi criado na safra 13 e 14, já foram tomados pelos empresários, pelo cerealista, por produtores rurais, 10 bilhões, 7 milhões de reais, até esta safra 2015-2016. E para a agricultura familiar, serão 30 bilhões de reais na safra 2016-2017. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, afirmou que o plano prevê juros mais baixos aos produtores, investimentos em assistência técnica e mais apoio à comercialização. Nós tivemos 2014-2015 mais de 23 bilhões, 2015-2016 quase 29 bilhões, e agora chegamos a 30 bilhões de reais destinados à agricultura familiar. Eu considero que além do programa nacional da juventude, sucessão rural, de políticas também voltadas para as mulheres, na perspectiva da igualdade de gênero, e criarmos condições também específicas para que as mulheres possam permanecer no campo. Estamos trabalhando a questão dos quintais produtivos. Além desses avanços, eu quero salientar mais dois, que eu acho que são estratégicos. A implantação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai levar uma assistência mais constante à agricultura familiar, apoio tecnológico, desenvolvimento de novas pesquisas, também buscando a questão da agroecologia, da agroindústria, do acesso aos mercados, e a revitalização, digamos assim, a retomada em novos patamares do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA, que chegou a 500 milhões. E nós sabemos que o PAA é um programa estratégico, porque ele garante o preço mínimo ao produtor, especialmente ao pequeno produtor, ao agricultor familiar, ao agricultor camponês, que precisa vender o seu produto por um preço justo, e na outra ponta ele garante segurança alimentar à população brasileira. A entrevista completa do ministro Patruz Ananias, você assiste na reprise do programa Bom Dia, Ministro, às 5 e 10 da tarde aqui na NBR. Não perca! Servidores públicos federais terão, a partir de hoje, o direito de ficar mais tempo com os filhos recém-nascidos. O aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias foi publicado hoje no Diário Oficial. A ampliação do benefício acompanha o aumento já adotado da licença maternidade. A medida iguala ainda as condições dos servidores públicos às dos trabalhadores da iniciativa privada que integram o programa Empresa Cidadão. O direito é assegurado ao servidor público que solicitar o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento do filho. A nova regra também se aplica a quem adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança na idade de 0 até 12 anos incompletos. E os servidores que já estão em licença paternidade poderão obter uma prorrogação desde que essa prorrogação seja solicitada até o último dia da licença antiga de 5 dias. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais também, no Twitter e no Facebook. Acesse também o novo site da NBR, nbr.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música